Há 60 dias atrás nós estivemos aqui fazendo o quadro Rally 38. Essa aqui é a rua Pirarara e essa aqui é a rua Mandir. Ali na frente nós alagamos o nosso carrinho da reportagem, que nos deu bastante prejuízo. Bairro Lagoa e o morador aqui, o Jonas. As máquinas da prefeitura não estavam aqui, Jonas? Rapazes falaram, mas até hoje não apareceram essas máquinas não. Falaram que estão por ali, estão fazendo saneamento, e agora a rua continua a mesma. Mesma coisa? Mesma coisa. Você não viu a cor da máquina? Até agora nada. E as chuvas já pararam e a Lagoa continua a mesma coisa? Continua a curaqueira, continua a lama, já estraguei o para-choque do meu carro, mas fazer o quê? O prejuízo fica para o proprietário. Para o proprietário. As máquinas não aparecem. Não aparecem. E é só pedir agora para a prefeitura que apareça essas máquinas para vir para cá, para o bairro Lagoa. É, estamos esperando essas máquinas para a gente dar essa rua, fazer o saneamento que não tem. Estamos aguardando. E eu vou passar aqui agora a rua Mandir. Eu estou aqui no bairro Lagoa, na rua Pirarara com Mandir. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a rua Mandir. As máquinas da prefeitura disseram que estavam aqui. Nós viemos conferir para ver se realmente as máquinas estavam no bairro. Porque há pelo menos um mês atrás estão anunciando que essas máquinas estavam aqui. E nós já passamos aqui há 60 dias atrás fazendo o quadro Rally 38, que nos causou até um prejuízo aqui nessa mesma rua Pirarara. E eu estava dirigindo o carro. Acabei caindo num buraco. Aqui tem uma imensa lagoa. Esse buraco é imenso. Foi aqui que o nosso carro da reportagem caiu. Bem, agora eu vou tentar passar aqui na rua Piaba. Eu vou enfiar o meu carro aqui. Para mostrar para os telespectadores qual é a situação da rua Piaba. Estou passando. Essa é a rua Piaba. Agora eu não sei se eu consigo passar no restante, né? A rua Piaba aqui no bairro Lagoa. Vamos lá. A prefeitura está bom aqui, né? Olha a situação da rua Piraíba. Já passamos pela Piaba, Pirarara, Piraíba. O lixo do condomínio, olha só, gente. Tanto de rato saindo de lá de dentro. Carlos Caldeira para o Rondônia Agora TV. Tchau. 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 Tchau.